Acesso não autorizado. Ativar protocolos de segurança. Acesso não. Recipiente de estimulante. Vai ser útil. Recipiente de estimulante. Recipiente de estimulante. Vai ser útil. Recipiente de estimulante. Vai ser útil. Recipiente de estimulante. Vai ser útil. Recipiente de estimulante. Vamos, a gente volta depois. Recipiente de estimulante. 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 Hoje, não. Recipiente de estimulante. Recipiente de estimulante. Recipiente de estimulante. Recapitte de estimulante. Recipiente de estimula. Recipiente de estimulante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, inimigo. Me ajuda. Aconteceu alguma coisa. O local vê o lado. Duvido que a série esperava que eu usasse assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não fica pra trás. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu cansei desse lugar. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gasteis! Se prepara, Cat! Oh, isso! Isso vai ser! Oh, qual é? Não, já sabe isso! Fique em lute! Vamos apimentar! Que tal? Vamos andar para o seu mestre! Chega, Cat! Vamos brincar! Impressionante! Mas você está sofrendo, Castes. Eu consigo sentir toda a culpa que sente pelos tolos que mandou direto para a morte. Torna você tão, tão previsível. Chega! Chega! Sua morte vai me tornar uma lenda! Aproveita seus últimos suspiros. Minha dovedê! Dovedê! Vamos lá! Não! Foi nada! Não me faz esperar, Castes. Vem a ver! Vou arrancar! Vou arrancar! Um puro! Ai, Judas! Estimulante! Que asa disse? Vou traslagar de uma vez por todas! Vai aqui! Ah, seus amigos morreram? Seus amigos morreram? Agora! Me ajuda, bebê! Me ajuda, bebê! Ah! 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 Morte, mas não morde! Não terminei com você! Sentiu isso? Sentiu isso? Ah! Inglaterra! Ah! 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 Cuidado! Vem aqui! Pronto para encontrar seus amigos? Você falhou com seus aviões! Ele vai falhar com você! São catásticos! Vem onde eu quero! Estou sentindo! Aqui estamos! Pegue o coração! Volta, seu rabo! Sua vida! Venha! Sabe, eu andei sonhando com esse Dina! Asana! Você era uma cavaleira Jedi! Antes de trair sua ordem! Seu nome era... Masana Tide! Está na hora de te libertar! Está na hora de te libertar! Ah! 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 Eu estou bem! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL